O programa Contraponto da Rádio Educativa Gonare FM também falou sobre política no último sábado, com a vereadora Cíntia Lucena, que destacou os desafios dos primeiros seis meses de mandato. Não é fácil, não é fácil ser vereador, não é fácil. Se eu disser aqui pra você que é muito simples, é muito fácil, não é. Nós somos o porta-voz do povo ao prefeito. É o para-choque da política, né? É o para-choque, é aquela pessoa que está ali diariamente com o povo, recebendo, acolhendo, ouvindo, né? E temos também que além de dar o suporte pro povo, nós também temos que estar dentro das comunidades, vendo o que realmente o município está precisando, vendo as situações e está levando também pro prefeito. A vereadora também falou sobre a aprovação de sua autoria da Procuradoria da Mulher. Todos os assuntos pertinentes à mulher passam pela Procuradoria da Mulher. Muito legal. A vereadora Cíntia Lucena também foi eleita corregidora da Câmara Municipal, ao lado do vereador Ricardo Rodrigues. Ela lembrou algumas atribuições da função. Supervisionar, né? Uhum. A proibição até de porte de arma dos vereadores. Olha aí. Né? Ela supervisiona isso. Até isso, né? É. Faz sindicância sobre denúncias de atos ilícitos dos vereadores. Durante a entrevista, foi abordado também sobre a CPI da Casa de Saúde, que vai investigar os mais de um milhão de reais recebidos mensalmente pelo Centro de Saúde para saber se, de fato, a população está sendo beneficiada com os serviços que o Centro de Saúde deveria oferecer. Nós vamos dar entrada mesmo, vamos começar. Já temos algumas assinaturas de alguns vereadores. O vereador Júnior Barros cobrou na última sessão, né? Sim, sim. E nós estamos levando adiante. A vereadora encerrou falando sobre os questionamentos feitos ao vereador Daniel Barros, que em 2016 era secretário municipal adjunto de saúde e o ordenador de despesas da pasta no município de Caxias. Na ocasião, uma emenda parlamentar do então deputado federal João Castelo de quase 300 mil reais foi enviada a Caxias. Mas o dinheiro sumiu e a população até hoje espera a aplicação desse recurso. Foi alocado para a Secretaria de Saúde essa verba, né? Essa verba parlamentar. E simplesmente esse dinheiro sumiu dos cofres da Secretaria de Saúde. Quer dizer, o dinheiro veio, mas sumiu daqui de Caxias. Sumiu, não sumiu. Quando chegou em Caxias... Tipo assim, não foi destinado para uso de nenhum, de nada para a Secretaria de Saúde. Não foi usado pela população. Não, pela população não. Simplesmente sumiu da conta da Secretaria de Saúde.